O que é a substâncias que são estudadas para a detecção precoce do câncer? Existem muitas substâncias que são estudadas para a detecção precoce do câncer que são circulantes, que podem ser medidas no sangue. Mas, de fato, um problema que a gente encontra é que a alteração nos níveis, muitas vezes, essas substâncias podem ocorrer em várias outras doenças que não são câncer. Então, a gente acaba gerando um número muito grande de investigações em pacientes que não têm a doença. E, muitas vezes, essas substâncias só estão alteradas quando o tumor já está em um grau avançado, infelizmente. Então, o que torna isso não muito eficiente para a detecção precoce. Então, como eu falei no caso da mamografia, para a gente adotar um procedimento de rastreamento, a gente precisa conhecer a característica da doença, do teste, se ele é capaz de detectar e até do tratamento. Se a detecção naquele estágio, que aquele teste é capaz de detectar, pode mudar a história natural daquela doença. Às vezes, ficar sabendo antes, infelizmente, para alguns tumores, não quer dizer que a gente vai conseguir interferir na evolução daquela doença. Então, colocando isso tudo na conta, esses testes não são muito eficazes e nem são preconizados para a detecção precoce. Então, para alguns tipos de câncer, a gente não tem nenhuma recomendação específica. Eles podem ser muito raros ou menos comuns. O teste pode não ser tão bom ou o tratamento não ser tão eficiente. Quer dizer, é uma combinação dessas informações que nos impede de recomendar. Pode ser até perigoso. A gente pode achar muitas lesões benignas ou suspeitas e causar mais dano para as pessoas do que benefício para aquelas poucas que terão mesmo câncer. Então, é uma balança que a gente tem que ponderar os riscos de fazer testes e os benefícios do outro lado. Até para pâncreas, por exemplo, eu tenho uma alteração no sangue, mas só costuma ocorrer em um estágio mais avançado da doença. E não é nem de perto tão comum como o câncer de mama ou de próstata, que tem testes que são recomendados. Como a gente sabe, o diagnóstico do câncer de próstata, ele deve ser feito em uma associação de métodos. Então, é o exame clínico, que é o exame de toque, o exame do PSA e o ultrassom. Na verdade, o ultrassom, quando ele é feito via suprapúbica, que a gente pede para o paciente encher a bexiga, ele basicamente vai servir para avaliar o tamanho da próstata. E a gente avalia também, a gente pede para o paciente esvaziar a bexiga, e a gente consegue ver o quanto ele consegue eliminar da urina que estava na bexiga, que é um sinal indireto também de um aumento da próstata. Muitas vezes, o ultrassom suprapúbico, ele não vai detectar nódulo, ele pode ver umas costrucações, pode ver uma próstata heterogênea, que é normal com o passar da idade. Além disso, a gente tem o ultrassom transretal, e ele também vai avaliar o tamanho da próstata, e ele vai servir de guia para a gente fazer a biópsia de próstata. Quando a gente tem um câncer muito pequeno na próstata, muitas vezes você não consegue detectar um nódulo, mesmo no ultrassom transretal. Se o nódulo é um pouco maior, 7 milímetros, 8 milímetros, 1 centímetro, a gente consegue ver. E algumas vezes você tem uma próstata com, vamos supor, 30% acometido, que é só uma próstata heterogênea, sem determinar um nódulo circunscrito. E o ultrassom vai servir também como biópsia. Além disso, a gente tem, como método mais recente, a ressonância de próstata, que ela consegue, algumas vezes, detectar nódulos menores até do que o ultrassom, e muitas vezes ela vai seguir de guia para a gente biopsiar esse paciente depois no ultrassom. Então, às vezes a ressonância vai falar, tem um nódulo pequeno na base direita da próstata, que muitas vezes a gente não consegue ver no ultrassom, mas a gente consegue direcionar a biópsia para essa região. Então, sempre o diagnóstico tem que ser clínico, a dosagem de PSA, que vai aumentar nos tumores, não só nos tumores, também no crescimento benigno da próstata, na hiperplasia, a gente pode ter um nível de PSA elevados. E o que é importante é a velocidade com que esse PSA cresce. Então, o senhor fez um PSA hoje, e se o senhor fizer um PSA daqui a seis meses, ele aumentou muito, existem cálculos para você fazer, se você teve um crescimento muito grande desse PSA, é um sinal de que provavelmente esse PSA está aumentando pela produção do tumor mesmo. E sempre são métodos associados. Na verdade, para o rastreamento do câncer de mama, como o doutor Rubens colocou, a doutora Elvira confirmou, a mamografia é o exame que a gente tem evidência científica muito embasada para dizer que existe um benefício no uso desse exame para o rastreamento do câncer de mama. Benefício esse que se traduz na redução da mortalidade da população feminina com o uso do recurso. O ultrassom a gente tem como um complemento do exame de mama. Se a gente tem alguma dúvida nas mamografias ou a mama é muito densa, a gente vai ter uma avaliação melhor da mama com o ultrassom. Para pacientes jovens que geralmente têm a mama densa, o ultrassom é mais recomendado do que a mamografia. Na verdade, acho que não só para a mama, mas para avaliação de forma geral, é como o doutor Rubens falou, a gente tem um arsenal de ferramentas e a gente complementa uma coisa com a outra. Eu vejo com a mamografia, eu vejo com o ultrassom, hoje com a ressonância, o PEM, que é uma tomografia por emissão de pós-trum para a mama. E tentando juntar todos os dados, a gente pode chegar mais perto do diagnóstico correto. Na verdade, não é que o ultrassom não seja bom, ele é, o exame preconizado é a mamografia, mas o ultrassom tem um papel importante para a mama densa, para esclarecer dúvidas da mamografia e, às vezes, até da ressonância, ou em pacientes jovens, que é uma população que tem mesmo a mama densa. Pelo que eu entendi, você é ultrassonografista, médico ultrassonografista, é isso? Então, só para nos situarmos, hoje, por exemplo, na nossa agenda de mamografia, dois terços das pacientes iam fazer a mamografia e a ultrassonografia. Isso é muito comum, é o nosso dia a dia, realmente. Tem toda a razão até de falar, o ultrassom é excelente para a mama. E, cada vez mais, até com as novas tecnologias, também o ultrassom, que a doutora Miriam, que é a coordenadora do ultrassom, conhece bem. E isso, talvez, até com o passar do tempo, o ultrassom tenha a mesma eficácia para o diagnóstico das lesões de mama. Hoje em dia, ele já está muito paralelo. Então, é a nossa rotina, é fazer mamografia e o ultrassom na maioria das pacientes.